A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravidando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que os figaram. Não me é facultado abrir a cabeça do neto bom serrote, introduzir no miletinho de Deus, acorda-te ignorante, desperta-te, sou o filho de Cristo, filho do homem. Somente o demônio, herói disposido pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão, ao que lhe respondi, nem sobre pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lurante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu liberti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos, em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram na emissora de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri. Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I. Inri é o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Bendito são os olhos que me veem e veem quem sou, bendito são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu sou vos falo, que eu escuto o meu Pai, que em mim, que a paz seja com todos. Pessoal, mandem suas perguntas através do e-mail, em regresso na web, arroba gmail.com. Vamos então à primeira pergunta, que é de Luciano, do Rio de Janeiro. Muita gente se utiliza de determinados banhos para afastar as energias negativas, como por exemplo, o banho de sal grosso, banho de rosas e banho de arruda, entre outros. Queria saber o que tem de verdade e mito nisso. É curioso, pois ao comprar um ingrediente desses para preparar o banho, a pessoa ainda não se sente protegida. Isso funciona ou o efeito está somente na mente? O efeito é a mente. Todo segredo, aliás, todas as enfermidades físicas, tem sempre início da enfermidade da alma, que vulnerabiliza ou protege a alma. Então, vejam bem, meus filhos, que você vai comprar, eu compreendo isso perfeitamente, nos longos anos que eu vivo vida pública, 40 e poucos anos, eu vejo as pessoas tendo que se, digamos, se agarrar em alguma coisa. Talismã também, banho de talismã, mas todo segredo está na mente. Agora, se a tua mente te faz ver, se tu faz sentir que aquele banho ali vai te fazer bem, ele vai te fazer bem. Sem dúvida nenhuma, porque a tua mente, essa mesma força que vai te fazer desfrutar daquele banho, essa mesma força que vai te fazer o bem também poderia fazer o mal. Então, tem isso que ver, se tu sente-se bem, inclusive, essa é uma coisa tão, é uma tradição, uma coisa tão arraigada na cultura popular, que até pode fazer fato, não tem o mesmo efeito do remédio, do placebo que se faz, não é o mesmo efeito. Porque é uma coisa que vai para fora do teu corpo, é um efeito, assim como também uma pessoa que vai em um lugar, tomar um banho, em uma piscina, em um lugar cujo ambiente é agradável, ele faz bem para os olhos dele, então mentalmente ele se renova. Então, há, mas há água, claro, que há água que faz efeito, não é? Agora, o sal, essas coisas todas, o principal está na mente. Tudo que tu tiveres na tua mente positivo vai dar resultado. A mente é uma coisa terrível, é terrivelmente fantástica a mente. Tanto que a tua mente pode te destruir, te autodestruir, como tu podes também te fortalecer, prosperar na vida, em todas as coisas que tu puderes fazer. O segredo é todo estar na mente. Então, a alma espírita é a mente. O espírito, a alma acima do espírito, praticamente indissociável, quase indissociável, e a mente que é a parte concernente ao físico, é a conexão com o corpo físico. Inclusive, muitas, muitas, muitas enfermidades, a maioria esmagadora, foram produzidas pela mente. E o indivíduo que aceita a possibilidade na mente de ficar doente, ele vai ficar doente. O indivíduo que aceita na mente dele, que ele vai sofrer um acidente, ele vai sofrer um acidente. Então, por isso, tem que ter muito cuidado e rebater. Por isso que há muitos anos atrás, décadas atrás, eu proferi por ordem do meu pai a palavra do rebate, onde as pessoas podem, se quiserem, rebater. E ninguém fica doente com nenhuma doença, porque, por exemplo, os laboratórios estão esperando para a pessoa ficar doente e ele lucrar. Não. E a pessoa fica doente e aí, consequentemente, os laboratórios vão lucrar. Elas vão produzir lucro nos laboratórios. E daí sim, o laboratório, hoje em dia, eu já tenho informações concretas de que tem um método lá para a pessoa ficar necessitada daquele determinado medicamento. Eles chamam de cronicidade. É um método para a pessoa ser dependente daquele tipo de medicamento que o médico já tem. Você vai ter que tomar para o resto da sua vida. Mas todo o segredo está na mente. Inclusive, dentro do teu cérebro, meu filho, meu filho, lá de Rio Grande, está um laboratorista de plantão. Que depende do que tu quiser, ele vai produzir ali veneno para te matar. Ou vai produzir um bálsamo, uma coisa boa para ter saúde e longa vida. Todo o segredo está ali. E aí o retalho está bem por agressa, mas é claro que se você for tomar um banho. Uma porcaria que pode fazer mal para a tua pele. Aí não adianta a tua mente te proteger. A tua mente deve te proteger antes de tu tomar aquele banho. Entendeste? Não adianta tu pensar que tu vai produzir bom para a tua mente proteger-te de uma coisa. Tu vai num lugar. Contar-te de arte. Como uma porcaria. Vai até a mesma leva. E daí você diz, não, a minha mente, eu vou, a minha mente, eu vou, não. Aí você diz, foi desafiar as leis naturais. Deve ser, vai se contagiar, sim. Então, agora a mente, a hora de te proteger, para tu não ir no local, no qual, onde poderias te tornar vulnerável. Então, voltando ao bálsamo, ao banho de talismã, ao banho de algas, de sal. Porque se dentro de ti, tu sentir que vai te fazer bem, vá adiante. Não importa. O importante é o que tu vai sentir mentalmente e espiritualmente, consegui te ver. Tenha minha parte. Douglas de Goiânia. Inri, o senhor se posiciona como uma pessoa não homofóbica, mas diz que homossexuais não podem mostrar afeto em público. Poderia esclarecer esse ponto? Não podem mostrar o quê? Afeto em público. Ah, tá. Então, inclusive, o homossexualismo, as opções sexuais. Eu sou regente de armas, né? Mas eu posso entender as opções sexuais, enquanto que as pessoas, seres humanos, estão a mercê das inquietudes da carne. O que eu disse e recomendo, insisto, até para a própria proteção do homossexual, é que ele não fique se exibindo, se estereotipando, ou se manifestando em público, porque daí que gera esse ódio, que gera esses crimes contra os homossexuais. Vocês podem examinar, você que me faz essa pergunta, examine lá atrás, 30 anos atrás, quando não tinha essa campanha, esses trabalhos de divulgação, etc, dos homossexuais, não tinha tanta gente com ódio deles, não tinha tanta gente querendo matar o homossexual. Porque aí é que surge o problema, os choques culturais, os choques de educação, as colisões de opções. Assim como eu também não recomendo aí, que um casal heterossexual fique se amassando, para que o casal heterossexual que se ama, ele não precisa ficar mostrando, manifestando em público a opção, o sentimento dele. E assim também o homossexual, estou me referindo, no geral, o amor, a pessoa, os que se amam verdadeiramente, eles não precisam expor para provocar inveja, ódio, não precisam. Dentro dessa mesma pergunta, vamos lá, então no casal heterossexual, o homem fica se amassando com a esposa dele, e se alisando em público, maiormente, e às vezes o homem só tem ele e ela de mulher, e tem, digamos, os homens que não tem mulher ali, automaticamente ele está provocando a saga dos homens que ali estão. buscando aflorar os instintos bestiais, que culminaria, que podem culminar com estupro, essas coisas todas. Então, por que não podem viver suas vidas tranquilas, serenas? E eu posso garantir que os casais que ficam se esvindo em Burka estão inseguros, estão inseguros, um homem fica amassando a mulher dele em público, porque ele não tem segurança. Eu conheci um caso lá em Curitiba, nos anos 70, que chegou assim, chega a ser assim, horroroso, cuja noiva veio reclamar para mim, que o noivo dela, quando passava pela Rua das Flores em Curitiba com ela, ou em qualquer lugar, ele andava com ela assim, quer ver? Ela tinha que dizer assim, ela foi nisso lá, ela tinha que andar assim, ele ficava assim para mim, para esconder, inclusive, ela assim, eles andavam na Rua das Flores, é a coisa mais ridícula que tem. E por quê? Porque ele queria, ele tinha insegurança, que ela olhasse, ou que algum homem se interessasse por ela. E acabaram não ficando junto, acabaram não se casando, e um dia ela só ficava pensando em uma forma de se livrar desse, porque foi uma imposição familiar, a gente toda essas coisas, todos esses casamentos empurrados, tipo vaca que vai para o matador. Então, meus filhos, isso aí, quem se ama de verdade, não precisa expor, não precisa. Eu tenho testemunhado isso, nesses longos anos de vida pública, 44 anos, e nos dois continentes que eu percorri, vivendo, não como turista, e sim cumprindo a minha missão, que quando as pessoas se amam, até com os olhos, elas se comunicam. E não precisa se amassar. Então, portanto, eu respondo a minha pergunta dele. Inclusive, podem fazer um levantamento estatístico e perceberão, que há 20, 30 anos atrás, era muito raro para alguém matar um homossexual. Só quando havia uma agressão, eu lembro de um caso, um comerciante lá em Brunelal, que foi assassinado, porque ele levou um cidadão lá de Florianópolis para a casa dele, prometendo que ia fazer uma coisa, e depois quis, na hora H, fazer outra. Daí o outro, ele se posou de a médiazinha, e na hora H, ele quis ser o Teixeirinha, sei lá, aí o outro nem agiu. Então, mas se não havia esses crimes que acontecem agora, porque hoje em dia, geralmente as pessoas, os jovens que matam homossexual, que querem matar homossexual e tal, são alguns daqueles que foram abordados e não queriam ser abordados. E daí eles ficam com ódio. Então, por que? Por que não vivem em suas vidas seus sentimentos, suas inquietudes, enquanto parede, como era, como manda, como mandava a tradição? Então, tá, eu não tenho nada a ver com mim, na grava do meu Pai Senhor Deus, desde 79, que ele me deu poder sobre a carne, no jejum, já não vivo aí sozinho, que é tudo isso, mas, recomendo, por conhecimento, que é melhor não provocar o ódio, a inveja, etc, etc, ok? Tenho toda a minha paz. Cláudia, de Ourinho, São Paulo. Bom dia, mestre. Ao assistir seus programas, entendi que uma alimentação mais frugal seria o ideal. E eu sempre fui carnívora, isto tem me incomodado, mas tentando mudar esse hábito alimentar. Percebi que fico fraca, sinto tonturas, e que meu organismo parece que pede que eu coma carne. Essa fraqueza pode comprometer minha salvação? Sim, se você mudar teu alimento de necrófola por vegetarianismo sem conhecimento, você vai chamar de frugal a alimentação, e aí você vai ficar assim, mal, fraco. Mas se tu deixar de comer cadáver, de vaca, de galinha, etc, e tu começar a comer vegetal, sabendo o significado de cadáver vegetal, tu pode comer, te sentir forte, até mais forte do que quem come carne. Poxa, vejamos, pois. Ah, não, o vegetal vai me enfraquecer, né? Vocês conhecem algum animal mais forte que um elefante? Ou, na área um pouco, no outro patamar mais baixo, o touro, o marido da vaca? São bichos fortes, se alimentam de vegetal, pelo menos se alimentam, não sei agora quais porcaria estão andando, mas naturalmente eles comem vegetal. Então, o problema todo é saber o que comer. No começo, em 76, quando eu cheio de comer caráver, eu também já comi, eu tinha que conhecer todas as coisas. Então, eu, no princípio, também tive que me adaptar. Então, todo o segredo está em se adaptar, em ver qual é a comida, que fica, inclusive, se possível, comer um vegetal cru, que dá muito mais força, muito mais força, muito mais disposição, para quem come. Agora, o detalhe, você pode procurar, até, até pode pedir, se quiser, para o SOSTE, umas instruções, alguma receita, alguma coisa assim, pode pedir, manda mensagem para o SOSTE, e algum discípulo da assessoria, te dá uma resposta. mas tenha certeza, que tu vais ter muito mais saúde, inclusive na França, fizeram pesquisa, há muitos anos atrás, pesquisa que durou, atravessou o século, que um grupo de pessoas, que se alimentava, de carne, e outro, que se alimentava de vegetal, 17 anos de diferença, de tempo de vida, para aqueles que comiam vegetal, tenha dito. Rodrigo de Campinas, São Paulo, bom dia, Ingrid, existe amarração amorosa, como dizem essas feiticeiras, que prendem uma pessoa, a outra? Olha, não como elas dizem, né? Mas existe, existe o golpe da barriga, famoso golpe da barriga, existem as chantagem, econômicas, chantagem, chantagem emocionais, essas amarrações existem, mas não como ela diz, então às vezes a linguagem simples dela, ela me dá uma enfeitada, um peru, né? Mas na verdade existe, se amarrações, só que não, que uma pessoa pode amar a outra, então às vezes uma pessoa pode amar a outra, hipnoticamente, aí sim, daí até produzir, mas daí não tem nada a ver, com bruxaria, feitiçaria. Agora tem uma coisa, a bruxaria funciona sim, para aqueles que creem que ela funciona. Então se uma pessoa, se tu ficar sabendo, que alguém fez um feitiço contra ti, e tu acreditar que vai ser atingido, tu vais ser atingido, ou atingida. porque aí atualmente vai produzir os fenômenos, agora se tu, na hora que alguém te disser assim, ah, fulano fez um feitiço contra ti, você diz assim, não, eu confio no Senhor, ninguém pode mais que Deus, e eu fico confiante nele, ele me protegerá. Não tem feitiço que possa sobrevijar o supremo Criador do universo, meu Pai, que é você, Pai, meu Deus, que é você, Deus, obviamente se tem desconsciência. Tenha minha paz. Otávio Henrique de Brasília. Henrique, se Adão não tivesse fornicado com a Eva, eles morreriam, e não existiria mais a espécie humana. Por que eles não podiam se reproduzir? Bom, não é bem assim, meu filhinho, se ele não tivesse tido esse coloque com a Eva, assim como eles vieram, viriam os irmãozinhos do Adão e Eva, né? Então a macaca, porque para quem crê que Adão foi feito de um punhado de argila e tal, é que não compreende os ditames da mãe natureza, né? Mas se não, daí se Adão não tivesse tido esse momento de, esse cochilo que já estava previsto pelo Senhor do destino, já estava previsto. Então ele, depois conheceria os irmãozinhos dele, que vinham de, pelo mesmo meio que ele veio, que era o vento de uma macaca, assim sucessivamente. Então quer dizer que não é o caso de que se ele não for negar com ela, acabava a razão de uma. Ao contrário, apenas que daí sim, mas o plano de Deus, Deus é tão perfeito, que já tem os planos dele todos, perfeitos, elaborados, e como ele é onisciente, ele sabia que Adão ia ser ele. porque ele também, como criou todas as coisas, ele sabia os instintos, como é que se aflora os instintos nos seres, como é que as energias atuam sobre os corpos, né? Então, de qualquer maneira, teria evoluído, até porque nem todos, nem todas, que habitam da Terra, conseguiram evoluir diretamente da linhagem de Adão. Tenho todas a minha paz. Paulo, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, como jejuar? Existe alguma orientação? É, a primeira coisa, que eu recomendo, para alguém que queira jejuar, que tenha menos de 60 anos, primeira coisa. A segunda, porque se tiver 60 anos, no máximo um dia, não recomendo muito jejum, né? Mas, nesse caso, depois de uma certa educação, é melhor consultar um especialista, um médico, para ver a parte fisiológica. Mas, algum jovem que queira jejuar, eu recomendo, que vá se reunir, só se puder, ir para longe do barulho da cidade, se ele não consegue nem passar um dia, né? Porque a influência do ambiente, a massificação, o cheiro da comida, então ele precisava jejuar, se ele quiser jejuar mesmo, em que pese, eu ter conhecido um cidadão do México, que jejuou 16 dias, trabalhado. Ele tem que ter uma força de vontade férrea, e uma proteção muito grande. mas, o geral, já que ele perguntou uma recomendação, se ele puder, na época das férias, ir para um lugar, assim, onde a natureza é mais silenciosa, onde tem menos barulho, menos agitação, ali ele consegue jejuar, aí depende também de porquê ele quer jejuar. Se ele quer jejuar para perder peso, então tem que ter muitas orações, porque a ansiedade, né, impede de jejuar. O primeiro dia é o mais difícil, aí depois, eu tenho água contigo junto, né, se for jejuar, meu filho, porque sem água não dá. Eu posso ter por uma experiência nesse sentido, então tem que ter água. E se quiser fazer uma experiência de jejum, por exemplo, para sentir as diferenças, a princípio fazer uma limpeza interna no teu corpo, então, pode-se fazer um jejum de três dias de uva, só uva. Aquela casca de uva vai ajudar a limpar o teu organismo interna. Só que lá pelo terceiro dia, tu não quer nem ver uva na tua frente, né. Mas daí não pode ser assim, bom, escondidinho, vou lá comer uma... Não. Se quiser jejuar, decida-se, um dia, dois, três, ideal é três. Quando você está de uva, aí sim, tu vai sentir uma grande... Ah, detalhe para jejuar. Uva tem que jejuar. Perto de um banheiro, é claro, né, porque a uva detona tudo, né, quando tomar, só o meu... Ok? Bom, um dia eu volto a falar sobre isso que tem na minha parte. Leandro, do Rio de Janeiro. Ingrid, por acaso, é possível surgir um governo mal intencionado, porém preparado para tirar a liberdade dos poucos que aqui ficarem, depois da hecatombe? A nova ordem mundial será uma coisa boa ou ruim de verdade? De qualquer maneira, privação de liberdade. O mais do que já existe, é possível sim, mas não muito provável. Porque a liberdade que muitos pensam e apregoam que existe, é uma utopia, uma quimera. tem muita gente que pensa assim, né, presta perfeição, que, ah, eu sou livre, né, assiste os filmes antigos e vê lá os escravos do Egito, escravos, enfim, a escravatura. E mesmo aqui no Brasil, a gente vê o Waldemir falar que tem algumas pessoas que foram apanhadas em regime de escravatura. Só que se alguém raciocinar bem em falando-se de liberdade, para aqueles que dizem que são livres, eu queria perguntar quem de vocês? Porque a liberdade única, verdadeira, que ninguém pode, nem os ditadores podem atingir, é a liberdade consciencial que eu ensino. Agora, a liberdade física, em regra geral, é um equívoco, uma fantasia. Quem de vós que me ouvisse, pode agora sair daí, onde está e vir aqui? Quem? Mesmo que tenha dinheiro. Ah, não, primeiro eu tenho que fazer isso, mais isso, mais aquilo, primeiro tem que me despedir de fulano, tem que... Então, a liberdade é uma coisa relativa. Então, a única liberdade que conta mesmo, que pode se desfrutar e gozar, é a liberdade consciencial. Que mesmo que te agrelhe, que te aprisionem, que te façam, que bem, você, a tua consciência, o teu espírito, está no muito patamar, que a ofensa, o traje, digamos assim, do cerceamento, no ativo do alto. Eu falo isso, por experiência, fui muitas vezes encarcerado, e eu tive que desfrutar dessa liberdade, para não me sentir preso. A última vez, em Belém do Pará, eu ainda disse assim, que quando vieram, 17 advogados, querendo me tirar, apresar, eu não estou preso, vocês estão presos. Eu não podia assinar a procuração, porque na minha conta, eu não podia assinar para eles. então tinha que reconhecer que eu estava preso, eu não estava preso. Todos os dias, eu tinha um prazer muito grande em me reencontrar com o doutor, Nerval Barros, que era o presidente da junta psiquiatra, que nomearam para me examinar, e eu conversava com ele, conversava com as pessoas da sociedade, que vinham me ver lá, na minha cela, e eu vivi, os 15 dias que eu estive lá, dos melhores, porque eu não tinha responsabilidade naqueles 15 dias, eu estava ali apenas descansando, foi o que eu disse para os advogados, eu não sou prisioneiro, vós sois prisioneiros de vossas ambições, de vossas misérias, de vossos medos, então estou aqui só o tempo que meu pai permitiu. Eu devia ter até fronais que mostram sobre isso, tem até na neta, e daí, assim que era a minha realidade, em Belém, vai sair, 15 dias depois, fui diante do juiz que recebeu-me com todas as honras, e disse assim, eu não te crucifiquei como pilatos, entende? Te mantive cativo para prosigir-te dos teus inimigos, disse ele. E, então, quem quiser ver, vê quem quiser entender, entende, que a liberdade única que existe, que ninguém, nenhum ditador pode tirar, é a liberdade consciencial. O restante é tudo relativo, menos rico. Alguém diz, não, eu sou rico, eu posso sim, se eu quiser ir agora, para onde eu quiser. Não. Mas tem que ser espírito, tem que dar ordens para criadagem, para os que vão ficar cuidados das coisas dele, então não pode ir. Aliás, o andarilho, o andarilho, em que pese ele ter suas privações, ele tem mais liberdade até do que uma pessoa que vive em alta sociedade, porque ele pelo menos pode ir para frente, sem ter que pedir autorização de ninguém, exceto quando chega em uma fronteira, ou num posto policial, às vezes ele pode ser barato. Mas geralmente, o que eu quero ensinar, o que eu quero dizer, que todos deveriam pensar seriamente, invocando o Altíssimo, estabelecendo uma simbiose do Altíssimo, é aprender o curso da liberdade consciencial. E por último, para que o Altíssimo tenha o vosso pedido, no quarto, com a porta fechada, invoque o Altíssimo, como eu ensinei em Jardim Lando, Mateus 6, versículo 6, invoca ele, pede a ele, e ele agradece. Agora, tem muita gente esperando na filha, cheia, eu vou parar. É, mas depois eu prometo que eu vou dar uma acelerada, tem que dar uma acelerada. Então, pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é do Carlos de Boston. Ingrid, pode por favor nos explicar se existe hierarquia no reino de Deus, como? Anjos, arcanjos, querubins e serafins, como está mencionado nas Escrituras, realmente eles têm asas? Bem, eu já havia respondido esses dias, então não era outra pessoa, então, mas vamos lá. Era outra pessoa. Bom, Carlos, é o seguinte, que a hierarquia, isso de anjo, com aze, etc, faz parte do folclore, da fantasia, em colocar na cabeça das pessoas, é um folclore das religiões, né? Agora, a hierarquia espiritual, ela é estabelecida no plano energético, e energia, a energia cósmica, a energia divina, a energia que é o ânimo, o que anima teu corpo quando andas em turco, e sem a energia divina, tu não andas. Teu espírito, como estarei explicando por teu corpo, teu corpo está se movimentando, animado, pelo soco divino, por causa da onipresença de Deus, então ele está presente em termos de energia, que é o teu espírito, que faz tu te mexer. A hora que o espírito abandonar teu corpo, o sangue coagula, estás necrosado. Bom, então agora, para ser mais velho que eu prometi, vou dar uma aceleradinha, porque o tempo está correndo. Então, quero explicar o seguinte, que a hierarquia não é, digamos assim, se fosse para medir, é como se, de acordo com a lei da igualdade, que consiste, tão somente, em distribuir-se desigualmente as desiguais na medida em que seja desigual, o cosmos, o infinito, o pai, ele despeja sobre cada lugar, sobre cada pessoa, de acordo com a necessidade e o merecimento, a quantidade de energia que forma aquele ser, aquele espírito. Então, aquele espírito que está por razões de premeditação, de, de, como se diz, uma razão de merecimento, ele tem uma energia mais forte, mas isso é uma questão de ter vida, é difícil explicar, é quase intraduzível, mas aí você vai compreender porque tem umas pessoas que tem uma força forte e em outros menos. Independente do corpo físico, conhece pessoas franzinas e pequenas que tem uma energia, uma força muito grande. Então, toda a hierarquia estabelecida no plano sutil, o resultado, resumindo, o resultado, tudo fica por conta do imaginário. Você pode imaginar um anjo, um aso, como eles imaginarem e disseram que eu fui de cá e antes para o céu, que de repente não vou voltar lá para o ano, isso contrariava a lei natural que meu pai mesmo disse, tu és podo, pode se tomar, eu pode tornar aso. Então, isso não é possível. Então, de qualquer maneira, deixamos claro, mais uma vez minha pergunta, que não existe anjo com asas, isso só não foi uma glória, existem desenhos, pinturas, mas na prática não é assim. Na prática, o corpo energético que vai guiar, às vezes, inclusive o espírito pode ser postado pelo corpo, um anjo, para te fazer uma boa obra, depois tu não sabe por que que algo aconteceu e depois não acontece mais, porque é o espírito, uma energia superior, enviada do infinito, para te fazer alguma coisa, para proteger alguém, para impedir que algo ruim acontecesse, tudo dentro do plano da divina providência. Esse é um assunto, pena que não foi no início, porque eu podia me estender um pouco mais, mas não faltará a ocasião. Deu para entender, sim, eu sei que os bons entendidores entenderam, tenho toda a minha parte. Marcelo França, do Rio de Janeiro, bom dia a todos. Senhor Henrique, como todos sabem, dia 27 de setembro foi o dia de São Cosme e Damião. O que o senhor acha das crianças se exporem ao perigo indo pegar doces de estranhos pelas ruas? E comente sobre esses dois santos. Vocês sabem que dá vontade de dizer umas coisas, mas tudo bem. É, é que são como Damião, são, quem é são? Santo é São Senhor Deus, único santo, único Senhor Deus. Então, satânico, cósmico, satânico, Damião, entende? E aí a criança vai lá e se expor pode pegar, até droga, entende? Pode ter alguma porcaria que depois vai até dar prejuízo para os serviços de saúde pública. Entende? Então, eu recomendo que não vão, que não participem dessas fantasias, desse tipo de brincadeira que pode sim culminar com o problema de saúde. Essa é a resposta minha, que se avenceu plena, mas é verdade, mais uma fantasia, a gente são quase Damião, Damião, são capeta e satanás. Mas é, inventaram tanta coisa, tanta coisa, assim como na França tem um queijo para cada dia, também inventaram um santo para cada dia. tudo for glória, temos que ser realistas, nós vivemos num tempo em que a realidade, a racionalidade é fundamental até para a sobrevivência. O Brasil atualmente está atravessando uma crise de fenômenos naturais, enchente num lado, seca no outro, quem não vê pela minha? e que dê os santos que não vão permitam mitigar o sofrimento desse povo que está sofrendo? Que dê? Que dê onde estão os padroeiros do Brasil, as padroeiras que não vão lá, dão uma... aí se esconde em todo o mundo, ninguém aparece. Agora, depois, querem cobrar a conta. Quero deixar bem claro que o povo brasileiro deve sim voltar-se para o Altíssimo, não ir em nenhuma igreja, religião, invocar o Altíssimo, unicamente ele, o Criador Supremo, num quarto, a porta fechada, como ensinei já há dois mil anos em Mateus 6, versículo 6. E não ir ouvir abobrinhas e acreditar nessas crendices inventadas só para surrupiar as parcas e a economia do povo. É isso, tenha dúvida. Leandro Monsur, de São Paulo. Como eram as coisas com Deus antes de tudo existir? Não eram coisas, né, filho? Ah, de tudo existir, existia a energia do cosmos, de Deus. Depois, as coisas foram sendo criadas, existindo, não como muitos pensam. As coisas foram acontecendo naturalmente e é praticamente impossível descrever e responder. Eu respondo dessa maneira, quem quiser compreender, compreenda. Uma vez me fiz essa pergunta em Paris, que, por que Deus criou todas as coisas? até quando eu expliquei, 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 mas sempre surge outra e outra pergunta e nunca vai acabar. Porque sim, porque Deus criou todas as coisas, se fosse resumir, se fosse resumir, criou todas as coisas para o que ele perder. Só que, nem todo mundo amou a criação e as leis que ele criou e muitos ousam violar as leis, desafiam as leis e aí, consequentemente, tem que se submeter ao santo tribunal celestial, ao poder. Porque, ah, deixar claro, que Deus não castiga ninguém, ele não castiga ninguém, imagina que absurdo, que fantasia você dizer que vai castigar, não, ele criou leis perfeitas, que quando violadas, o que violar as leis que ele criou é que se autoflagela, seja pela ignorância ou seja, pela obstinação em caminhar contra a lei do Senhor. E ele dá para cada um capacidade de raciocinar para fazer bom uso do seu corpo, do seu tempo e viver o melhor possível dentro das condições atuais da Terra. Tenha uma imagem. Célia, de Osasco, São Paulo. Bom dia, senhor Henrique. Eu tive um tio que se perdeu na floresta ao anoitecer. Logo depois, seu pai o encontrou. Passou um tempo, ele adoeceu e morreu. Eu queria saber de sua parte qual o significado do susto. Do susto? Do susto que o tio levou? É isso? Será? Isso é se perdido na floresta. É se perdido na floresta. Ele vai morrer. Ah, mas ele não disse morrer em seguida também, então, né? O susto é necessário às vezes alguém tomar um susto para ficar mais pregavido. Digamos que você vai entrar na floresta e não quiser se perder, você vai marcando na floresta, os mateiros sabem disso. O caminho de entorno pode poder voltar e se não marcar, existe sim esse perigo de se perder. Ah, não, mas eu confio que Deus, bom, Deus pode te inspirar, pode te iluminar, mas não vai pensar que Deus vai, que Ele dispõe de tempo, que Ele vai violar as leis que Ele criou para te dizer não, é para cá. Por isso, Ele deu cabeça para cada um. Então, deu uma cabeça para cada um raciocinar, inteligência, cada um de acordo com o merecimento, é claro, porque existe a lei da igualdade para ser referida. Vamos adiante, vamos lá, outra vez. Eugênio, de Vitória, Espírito Santo. Caríssimo, Ingrid, saudações. Gostaria muito de pedir essa palavra hoje a respeito do tema do vegetarianismo, especificamente sobre as implicações espirituais do fato da pessoa ser vegetariana e ainda o motivo pelo qual há pessoas que desde pequenas parecem mais inclinadas ao vegetarianismo. Qual seria o papel destas pessoas na sociedade? Eu não tinha cumprido o que ele fez, né? Bem, o vegetarianismo, hoje, conhecido como vegetarianismo, é a forma primitiva de se alimentar, como está inclusive na Bíblia que o senhor deixou as sementes, as plantas, as raízes para serviço de alimento. Então, o vegetarianismo não é uma questão de alguém ter tendência, mais ou menos para ser vegetariana. Às vezes, a pessoa tem capacidade de assimilar as vantagens e desvantagens de ser um ser vegetariano. Não é uma questão de tendência, porque tudo está regulado pelo aumento, pelo cérebro, pela capacidade de raciocínio do indivíduo. Ah, eu, quando comia carne, eu viajava alguns quilômetros, não vou comer um cabrito, porque eu não sabia e deixei de comer carne quando tomei consciência da ansiedade que o animal tem na hora de ser sacrificado e que esta ansiedade é transferida para quem come. por isso que quem come carne é mais nervoso, mais inquieto, entende? Então, essa é uma realidade que ninguém pode negar. E quem come vegetal e tal, porque o animal, na hora que ele vai ser sacrificado, aquela agonia que ele tem, ele transfere na carne a energia negativa para quem come, entende? Isso é uma coisa que não dá para controlar, entende? Então, daí, deixar de comer carne e raça, isso já é um bom motivo, além de que, hoje em dia, os animais estão sendo nutridos de quantas porcarias, hormônios, etc, etc, que o melhor mesmo é buscar uma comida mais saudável. Mas, quero deixar bem claro que nem todo mundo pode ser vegetariano hoje em dia. Não pode. Conheço várias pessoas, tenho pessoas queridas que trabalham num local onde não podem ser vegetarianos, que eles são obrigados a se nutrir do que a empresa, a organização serve para eles. Então, isso é muito difícil para eles daí. É muito difícil. Então, quero deixar claro que ele não é qualquer um que pode. Para tomar essa decisão, tem que primeiro ver se tens condições de manter teu corpo numa nutrição vegetariana saudável, equilibrado. É isso. Gilácio Krieger, de Blumenau. Bom dia, Ingrid. Quem é você? Você tem medo de não ser quem você diz ser? A segunda volta de Jesus não foi desta maneira. Graças, olha, quem é você? Tenho medo de não ser quem diz ser. Olha, meu filho, se você estudar no livro de Blumenau, muito bem. Se você estudar a minha história desde o nascimento, até os... do nascimento até os três anos que eu vivi aí, Blumenau, se você for estudar a minha história profundamente, aí você vai compreender que eu não posso ter medo de nada, de nada, nem tão pouco de que eu não seja quem sou, porque eu não escolhi ser quem sou. Eu não optei. Eu não quis ser Cristo. Eu tive... Eu vivi a minha história completa. Se você for estudar profundamente a parte que já está exposta na internet, onde eu já respondi mais de 300 perguntas, como também pode depois estudar mais profundamente. Venha aqui me questione item por item desde o meu nascimento. Aí tu faz entender que eu não posso ter medo de nada e que a minha realidade é tão gritante. Por isso que meu pai fez com que eu vivesse como ateu, ateu, até 1979. Para que quando ele se revelasse para mim, eu não tenha nenhum resquício desses lixos esotéricos das religiões, dessas fantasias todas. Eu não coloco que foi com ele, consciente então de quem ele é e de quem eu sou. E daí para frente caminhei sobre a terra obediente a ordem dele, cumprindo as coisas que ele disse que eu tinha que fazer. É meu filho. E quando eu fui expulso da Inglaterra, que eu vivi o tempo de uma gestação na França, que se eu não soubesse quem sou, eu não me adesceria do pai. Ele disse que eu tinha que assumir minha condição de apátrida, mandou que incinerasse o passaporte, pode vir na internet, está toda a minha história exposta, que depois ele determinaria que as autoridades me dessem um documento legal com o meu nome escrito, o nome que paguei com o meu sangue na cruz, Inri. E no meu documento, no meu passaporte, meu nome é Inri Cristo, para quem quiser ver. Olha só, meu filho. Inclusive, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que me deu, reconheceu o direito de desarmamento. Então, o detalhe, meu filho, você que mora ali na cidade, não é nada, fique sabendo que eu passei por um processo muito profundo para descobrir quem sou, ainda bem que ele não me disse quem eu era quando jovem. Daí sim, eu podia ter medo de não ser quem sou, de não saber ou de saber mas não, ele não deixou até 1979 quando eu fui levar ao jejum em Santiago do Chile eu ignorava a minha identidade mas eu fico feliz seja muito bem-vindo ao Brumenaoense que venha me assistir que me questionem e venha me visitar aqui venha me perguntar que elabore uma lista de perguntas que tenha dúvidas e venha pessoalmente que me questione uma por uma olhando, olho no olho fale com a minha assessoria marco ver que dia que eu estou aqui porque eu também me ausento e sejam muito bem-vindos tu e qualquer lumenóense qualquer catarinense qualquer indahialense que podem vir me visitar sejam muito bem-vindos Márcio Prado de Uberlândia Mestre Ingrid Pai, existe vida após a morte? Sofreremos punições pelos maus atos aqui na Terra ou seremos reencarnados para pagar nossos pecados? Bom, como eu já disse tantas vezes não custa não responder mais uma vez que existe vida após a morte porque a morte não existe apenas quando tu vai desencarnar tu abandona teu veículo porque teu corpo é um veículo cera a hora que tu desencarnar tu abandona ele que já não está servindo mais e daí tu vai esperar o tempo que a divina providência te reservou para ganhar um automóvel novo um veículo novo um corpo novo e começar uma nova vida então agora quando ele falou de purgação também o que mais ele falou aí? Existe vida após a morte? Sofreremos punições pelos maus atos aqui na Terra ou seremos reencarnados para pagar nossos pecados? De qualquer maneira a pergunta dele está meio dupla tanto faz ele crer que volta ou não tudo que aqui se faz aqui se paga é isso aqui na terra porque lá em cima não existe um lixão lá para ir para lixo lá para cima lá só pode subir quem estiver limpo purificado de seus pecados que tiver sobrepujado todas as suas falhas senão tem que ficar aqui assim reenganado e enquanto não puder reenganar fica com aquele status de alma penada já viram falar? é uma alma penada às vezes carece num corpo para transmigrar e dividir com esse corpo a purgação porque purgar sem corpo é muito mais difícil então está sempre buscando uma alma penada um corpo para se apossar para daí dividir a dívida carmática ninguém é obrigado a crer mas é a verdade Edileide Pereira de Mauá bom dia mestre a inteligência tem a ver com a quantidade de encarnações? ou talvez a pergunta fique melhor assim a inteligência de uma pessoa tem a ver com a idade da alma dela? tem a ver também mas não quer dizer que uma alma bem antiga é mais inteligente porque às vezes tem uns que não conseguiram nunca nunca repetem voltam aqui na terra sempre de novo de novo e não progridem ficam patinando 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 então não é questão da antiguidade não é posto nem no plano cósmico tem uns que conseguem evoluir de uma encarnação a outra e tem uns que ficam patinando eu conheci várias pessoas aqui que eu reencontrei aqui que estavam patinando patinando e daí não adianta não adianta abrir a cabeça dessa pessoa enfiar lá um bilhetinho acorda-te desperta-te não adianta estão patinando e então as razões místicas as razões cósmicas para eles serem assim são não questionáveis eu jamais questiono porque que uma pessoa eu compreendo sou solidário tem inclusive pena quando eu vejo uma pessoa que não consegue ser divulgada tento 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 falar para uma coisa e não entra que bom ainda não é a hora ainda não é a hora então por isso que eu sempre falo da lei da igualdade que e não adianta você tentar enfiar na cabeça de uma pessoa uma verdade incontestável se ela está agarrada pendurada num saco de mentira não adianta ela fica ali patinando aquilo ali e tu fala e tu fala e tu mostra tu pode mostrar o que tu quiser para ela não ela fica ali naquilo então é uma questão às vezes de estagnação e também tem mais uma coisa vamos ser bem claros o que seria se não existisse nenhum jumento para ninguém montar como seria a coisa Deus dá o prazer dá o gosto a natureza dá gosto o jumento de servir de montaria para ser útil para o jumento ser útil para os outros montar jumento essa é uma metáfora que eu proponho jumento dromedário camelo então ele se não tivesse assim eu já vi eu já vi jumento empacado já vi empacado então não dá algum gosto ele empacou sabe já vi burro empacado falando seriamente literalmente empacou e não sai às vezes tem um aparelho na minha juventura eu vi muitos animais porque naquele tempo os veículos ainda havia carroça havia charrete no lugar do táxi de hoje foi uma coisa moderna lá pelos anos 60 em diante que começou vindo então daí eu vi eu vi burro empacado então tinha um cavalo e um burro na mesma parede para puxar uma carroça e o burro empacou e não tentava o cavalo também não ia não tentava o dono surar não eu vi empacado até tem um dito popular sobre isso tem gente que até fala sobre isso então é isso eu não adianto mas tem só uns mistérios que são intraduzíveis pode dizer ah mas Cristo só tu não só meu pai sabe tudo e eu só sei as coisas que ele me revela e até agora eu tenho grande dificuldade em entender e entender porque um um ser humano insiste em mostrar que ele é uma cavalgadura insiste em si andar de quarto com alguém que montava no meu dorso como é o caso daqueles que são fanáticos nas religiões e não há quem consiga mostrar que isso é mentira que é fantasia então não posso eu nem pego o meu tempo eu dedico a minha vida estou aqui na terra pelos descontentes inclusive alguma pessoa diz ah eu estou contente que a minha religião então não fico nervo nem me venha então se ele gosta da religião dele eu não sou religião eu sou filósofo que ensina a liberdade e conscienciar ensino como há dois mil anos orar no quarto que a porta é fechada Mateus 6 versículo 6 sigamos a diâmetro a fila anda a bênção então tá eu tenho que falar umas coisas ainda pediu pai a bênção eu tenho que falar de novo lembrar de novo nunca porém até me lembrar se eu esqueci do barato tomando o final do programa eu tenho que falar de novo da liberdade consciencial que na luz de meu pai Senhor de Deus que em mim eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra sem exceção obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste unicamente em distribuir se desigualmente há desiguais na medida em que se desigual e a liberdade consciencial que é a única liberdade que alguém pode disputar seja aqui seja noutra dimensão tenham todos a minha paz até sábado na grande o que é que é que é? Deus tem a bênção para nós pois é, está vendo? o cubo atrapalhou o cubo tirou a sua bozinha então é verdade lembrar ainda bem para isso eu tenho minha senhora porque eu pedi ao pai a bênção no início mas sempre no início e no fim todos que vêm aqui Deus tem os mistérios dele que eu vou lembrar mais uma vez que além dos beneméritos os que estão chegando que estão me assistindo pela primeira vez mas que querem participar da bênção coloquem suas mãos assim e o Senhor Deus meu Pai vos abençoará ó Pai eterno e inefável Deus infalível Criador do Universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tu descobrem tu veem abençoa teus filhos com saúde luz e justiça porque tua é tua glória para teu sempre ó Pai que eu passe com todos meus filhos às vezes sábado até sábado hoje foi um programa diferente né uma excelente semana a todos e até sábado que vem